O precioso açaí consumido pelos paraenses voltou a apresentar queda nos preços no mês de agosto. É o que mostra a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do DIEESE, que indica uma redução nas feiras, supermercados e pontos de vendas, que variou entre 7% e 9% no valor do alimento, aliviando o bolso dos consumidores. Na trajetória de um ano, houve altos e baixos no preço do litro do produto. Em agosto de 2023, para se ter uma ideia, o litro foi vendido em média a R$ 19,00. Já em dezembro, o valor chegou a R$ 19,82. Em janeiro deste ano, o custo chegou a R$ 21,77. No mês de julho, baixou para R$ 18,89 e em agosto foi comercializado mais baixo ainda, por R$ 17,47. Em 2024, a redução nos preços chegou a 12%. Os preços do litro de açaí do tipo médio também variam em função dos vários locais de vendas. Com isso, existem diferenças de preços entre feiras livres, supermercados e pontos de vendas espalhados pela cidade. Nos lugares mais baratos, é vendido a R$ 14,00 e nos mais caros, o preço chega a R$ 19,99. Já o açaí grosso pode chegar a custar R$ 28,00. Aumentou um pouquinho mais a clientela, no caso, as vendas, porque, de fato, baixou o que a gente estava tendo a açaí. Até R$ 40,00 chegou aqui em Bragança. Tem gente que fala que estava comprando a açaí em Belém de R$ 75,00. Então, para R$ 75,00, vou botar aqui no nosso exemplo, aqui em Bragança, que eu cheguei a tomar a açaí também de R$ 40,00. Para R$ 15,00, é uma boa diferença. Mas não foi o esperado para a safra. Na avaliação do Diese, para este mês de setembro, o preço do litro de açaí mantém a tendência de queda na capital Belém. Entretanto, os impactos climáticos extremos podem impactar este cenário. De acordo com nota divulgada pelo Diese, abre aspas, as secas têm impactado de forma significativa a produção de alimentos em todo o Brasil, podendo chegar também ao açaí, afetando diretamente tanto a disponibilidade quanto a qualidade do fruto. Fecha aspas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí